Fala pessoal, tudo certo? Esse aqui é o canal do SneakersBR aqui no seu YouTube, ou no nosso YouTube. A gente também tá presente em vários outros lugares e em todos eles temos uma coisa em comum, que a gente fala sobre tênis, sobre as histórias envolvendo os tênis. E dentre os nossos integrantes, temos pessoas como eu, o Guilherme e esse cara aqui, apresente-se. E caras como eu, sou Douglas Prieto, editor da 100% Skate e da versão impressa do SneakersBR, também a revista SVR. E venho aqui gravar vídeos normalmente quando o assunto é tênis para a prática do skateboard. Exatamente, ele é o cara do skate aqui. É o cara que tá... Há quantos anos você sobe num skate? Para três décadas, vamos arredondar para três décadas, 30 anos, tá bom. Ou seja, anda de skate há mais tempo do que eu ando sob o solo terrestre. Olha só. Não querendo, não querendo falar nada, né? Mas, enfim. A gente chegou a gravar um vídeo, foi um vídeo ou dois à distância? Gravamos dois vídeos à distância. Dois vídeos à distância, no nosso momento ali, quarentena. Ainda existe, né? Claro. Ainda seguimos, sempre que possível, mantendo o distanciamento social até aqui. A gente colocou uma placa, estamos sempre ali nos preparando com o nosso álcool. Mas, enfim. Se precavendo, se precavendo. Originalmente gravamos das nossas casas nos últimos tempos, agora estamos de volta aqui ao estúdio. Para falar de uma das mais recentes novidades da Adidas na sua categoria de Skating Board. Então, esses tênis feitos para serem destruídos. Na lixa. Olha eu olhando. Caiu o bagulho do bolso. Para serem destruídos nesse encontro com as lixas. Apesar que esse aqui vai ser um tênis que vai ser, na hora que ele aparecer aí na imagem, vai ser um pouquinho diferente do que a gente costuma ver de tênis para Skate. Ele parece um tênis para uma outra prática esportiva. Olha aí. Então, vamos lá. Falaremos de, inclusive o nome dele, né? Copa Nationale. Então, o nome que faz uma conexão direta com o futebol, o esporte mais praticado aqui em nosso país. Conhecido, inclusive, como o país do futebol, até, né? E o nome, né? Copa faz... Apesar de Copa não ser algo restrito, né? Necessariamente ao futebol. Eles utilizam esse nome, assim como utilizam, por exemplo, na chuteira Copa Mundial. Uma das principais chuteiras da Adidas. Aqui, eles pegam emprestado esse nome. E não é à toa, né? Porque esse tênis, até no seu visual, ele remete às chuteiras, né? Sim, totalmente. A gente já viu outros modelos, né? Que fizeram essa conexão de futebol com skate. Até de outras marcas, inclusive. O próprio modelo do Busenitz, um tênis de skate, um dos mais reconhecidos aí, tem uma base muito forte numa chuteira, né? Num tênis, num calçado, pra prática do futebol. Começando pela língua, né? Começando pela língua, é até... O Busenitz é até, visualmente, até mais uma chuteira do que o próprio Copa Nationale, por exemplo. Mas hoje a gente não vai falar do Busenitz. Hoje a gente vai falar do Copa Nationale. Exatamente. Temos duas coloes aqui. Como a gente já falou, como vocês devem ter notado, ele realmente parece uma chuteirinha, parece uma chuteira de futsal, por exemplo. Então, aquele solado meio reto. Esse cabedal bem magrinho, né? Eu não sei nem qual que é a palavra exata, mas que remete mesmo a um produto... Enxuto. Cabedal enxuto. É, pra um cabedal enxuto, assim como o das chuteiras, que nos remetem a esse uso. Como a gente falou, tem muitas marcas que já exploraram esse tipo de estética, né? Essa conexão até do skate com o futebol, às vezes de uma questão visual, às vezes de uma coisa que eu não sei se é muito do Brasil, até de outros lugares, mas as quadras, né? Sempre foram lugares de encontros de skatistas, de certa forma, pelo chão ser mais lisinho. Até de treta, inclusive. Então... Porque uns querem andar de skate, outros querem jogar bola, e aí fica uma confusão na quadra. Aí quer deitar a trave no chão pra usar de... Quer deitar a trave pra usar umas manovas no ferro, aí complica. Enfim, as marcas gostam de explorar essa conexão, e como eu falei, o futebol é o esporte mais praticado, a prática esportiva mais abundante aqui no Brasil. No mundo, na verdade, né? É o esporte mais praticado do mundo, o futebol, não é? Aí eu sei, né? É sim. Não. É sim, é sim. Bom, talvez seja o esporte mais praticado aí, mundo afora, e pelo menos no Brasil, a segunda prática esportiva, que pra uns nem é tão esportiva assim, é só uma prática, uma atividade, é o skate, né? Pelo que dizem. Tem números que dizem isso, mas é uma coisa a se confirmar, a gente nunca vai ter certeza absoluta, mas o fato é que o skate tem uma quantidade de praticantes enorme, Brasil afora aí, só você dar uma volta pela rua que você vai trombar com algum skatista. Agora nem tanto, porque eles não estão tanto na rua por causa da pandemia, mas tem muito praticante, e isso também tem em comum skate e futebol, uma grande quantidade de praticantes. Bom, mas vamos falar um pouquinho mais do tênis aí, né? O cabidal, a construção dele, as linhas remetem muito mesmo a isso das chuteiras, então o toe box, essas linhas laterais, parecem muito, principalmente com as chuteiras mais antigas, né? Aquelas que o cabidal era de couro, o famoso couro de canguru, por exemplo, né? Então, remete muito a isso. E muito de tênis e futebol de salão também, né? Nem tanto de chuteira. Eu, por exemplo, no meu auge ali do colégio, eu jogava futsal e pra mim tem muito essa cara mesmo. E de certa forma, isso é ótimo, porque a gente fala que a molecada tem muito isso de às vezes só ter um tênis, ou gostar de usar um tênis que seja prático, né? Você não jogou futsal de pênalti Douglas, não, né? Cara, eu não lembro, mas eu tive uma pênalti, viu? Mas tinha um pro model de tênis e futebol de salão que chamava Douglas, que era um cara da seleção brasileira de futsal. O meu sonho era ter uma kelme, por causa da patinha, era mó bonitinha aquela chuteira, mas era muito caro, né? Eu lembro de ir na loja ali e passar no shopping Central Plaza, ali na frente da Procópio, ela tá na vitrine, mas era caro, né? E eu, como eu era um cara não muito abonado na época, meus pais mais precisamente, porque eu só sonhava, então eu tinha a pênalti, a dry, nem da ponte não tinha. Mas hoje, olhando isso aqui, me dá um pouquinho dessa nostalgia. Eu imagino que a molecada, essa galera meio adolescente, goste muito desse tipo de tênis, tanto porque ele se assemelha à chuteira, então talvez seja bom, né? Pra você ir pra escola ali, bater a bola na hora do recreio, mas principalmente pra quem quer realmente começar, ou já começou há bastante tempo, andar de skate, né? Ainda que as primeiras fotos desse modelo tenham aparecido com o Heitor da Silva, a Adidas escalou um outro skatista, um britânico chamado Mike Arnold, inclusive uma das versões do Copa Nacional de Leva, um colorway, né? O nome dele. Ele é um skatista inglês, inclusive deu uma manobra nunca, o chamado Never Been Done, num gap lá em Londres, no Big Bang Gap, pulando o gap com uma manobra bem complexa, acertada pela primeira vez, justamente pra divulgar esse modelo. Então o cara se esforçou ali pra fazer uma manobra inédita e acabou entrando no videozinho de divulgação do Copa Nacional e que leva o nome dele, Mike Arnold. Olha aí. Então os caras já entraram com o pé direito, como alguns dizem, né? Já começaram realmente mostrando que o Copa Nacional pode estar no pé de caras que fazem algumas coisas bem marcantes, né? Pro skating. Faz parte até de um marketing, né? Então é interessante pra marca fazer isso, mas um cara do nível desses skatistas citados com certeza não usariam o negócio se não fosse realmente bom. O próprio Buzenis, como a gente falou, é um tênis skate que muita gente gosta muito, né? Não, e esse tênis, ele, assim, olhando num calceio ainda, mas olhando ele na mão, ele é um tênis bem interessante, tem diversos materiais, né? Tem couro, tem uma borrachinha no bico, tem um cadarço daqueles que escorrega legal pra amarrar do jeito que eu gosto, tem o amortecimento Cloud Fun na palmilha, no calcanhar, uma sola também que parece funcionar bem na lixa. Apesar da simplicidade aqui dessa coisa de tênis de salão, mas você percebe que pela qualidade dos materiais e tal, que tem uma tecnologia aqui pra ele funcionar mesmo como um tênis bom de skate. Então, os dois, acho que compartilham praticamente os mesmos materiais, né? Camursa predomina em quase todo o cabedal, pelo menos na parte aqui da frente, que é um material bastante resistente, só que no toolbox, na parte da frente, eles colocaram um material sintético, parece? É, ele é até meio texturizadinho, que parece ainda mais resistente, né? É, parece uma borrachinha, né? Na verdade. Que... Eu chamei o toolbox de biquinho e chamei o material sintético de borrachinha. Por isso que tem que ter... Por isso que o vídeo tem que ser feito em dupla, entendeu? Não, mas nós temos que falar com o povo, nem todo mundo vai saber. A gente ensina, né? Mas de qualquer ordem a gente fala, biqueira, biquinho. A região do toolbox aqui como um todo, né? Nessa parte bem da frente tem esse reforçozinho. As partes laterais aqui, por baixo das listras, vamos dizer, elas são bem respiráveis, né? Não dá pra ver direito, mas é tipo um mesh. Ele tem uma espécie de um emborrachado por cima, mas ele é todo um mesh bem perfuradinho. Então é aquela coisa que é sempre bom pra deixar que os pés respirem mais, principalmente agora aqui em São Paulo, que tá começando a esquentar bastante, né? Em pleno inverno. Então é muito bom que tenha esse tipo de artifício no tênis que vem toda lateral até a parte de trás. Aqui também no rio, na parte traseira mesmo, tem outros reforços, né? Por cima do couro liso que tem por aqui. A língua, ela tem esse, como posso dizer, meio que um recorte, né? Ela é meio... tem um U no meio. Acho que dá um pouco mais de movimento, né? Sim. Porque meio que a perna vai... E o encaixe no pé também, né? A perna não encaixa do pé, né? Isso bem... a perna mesmo, a região do tornozelo, né? Meio que encaixa aqui. Isso é bom. Imagino que seja bom pra manobrar mesmo, pra quem realmente vai fazer o uso do tênis no skate. A língua, ela é praticamente feita de neoprene com couro. Enfim, é uma mistura de materiais realmente bem diversa. Tudo pensando num tênis de skate que dure, acho que, o maior tempo possível. Porque tênis de skate não costuma durar muito, né? Não costuma. Essa quantidade de referências e de materiais que a gente citou aqui na construção desse tênis, fica bem evidente quando a gente escuta o Marcos Taylor, que é um designer da Adidas que trabalhou nesse tênis. E ele realmente diz que ele se afundou ali no histórico esportivo da Adidas e em outros esportes, especialmente futebol de salão e futebol de campo. Ressaltou a riqueza desse arquivo e a partir dali foi buscando elementos que acabaram virando o Copa Nacionale. Olha aí, então tudo pensado realmente num tênis que tivesse uma história redondinha e que realmente agradasse a boa parte aí dos skatistas, né? Que querem realmente testá-lo junto a seu skate, que é o que você vai fazer, né Douglas? Pretendo, se puder. Mas não pode sair na rua, então tá complicado andar de skate, mas sempre dá assim um jeito. Máscara longe dos outros e vamos que vamos. É isso, gente. Essas duas colas estão disponíveis lá na loja online da Adidas, então já é possível comprá-las. Essa aqui até há bastante tempo, já tá com um preço mais baratinho, independente... O azul, né? É, o azulzinho. Os preços variam entre R$349,99 até R$479,99. E tem uma outra cor que não tá aqui, mas que tá disponível por lá. Entra lá, vê qual que você gosta mais, qual que tem seu tamanho, qual que o seu bolso atende, né? Que é sempre muito bom comprar algo. Pode comprar, né? Pagar, né? Se você gostou desse tênis, se você gostou do vídeo, gostou da gente... Se você gostou, e se não gostou também... De qualquer forma, eu peço que você deixe o joinha aqui embaixo, dá aquela fortalecida. Se inscreve no canal, clica no joinha e ajude a gente a chegar a mais pessoas. Pra que a gente aumente o nosso número de inscritos, consiga trazer cada vez mais conteúdo pra vocês com mais qualidade. Aqui embaixo tem a caixinha de comentários, deixe seu comentário também. Não esquece de seguir o SneakersBR nas redes sociais e também no nosso site, que é o SneakersBR.co e o WSBR.co, que é a nossa categoria ali feminina. No Instagram estamos como SneakersBR e WSneakersBR e nos outros lugares como SneakersBR. Temos também nosso podcast, ou melhor, nossos podcasts, que é o Calçando Histórias, onde a pré-temporada contou a história do Adidas Superstar. E também o Padcast, que é um podcast quinzenal falando de assuntos... Diversos. Diversos. E aí Douglas, tem algum recado? O recado é aquele de sempre, 100%skate.com.br, que é o nosso portal e a partir daí você tem bastante conteúdo de skate, tanto em vídeo, através do nosso canal do YouTube, Instagram e tudo o que você precisa aí pra ficar informado e saber o que está acontecendo de legal e importante no skate, o caminho é a partir do 100%skate.com.br. É isso. Não temos mais nada a adicionar. Espero que vocês voltem em breve aqui. Obrigado a quem não assistiu. Até a próxima. Tchau, tchau.